A aula é assim, ao ar livre. É uma mistura de ginástica com dança. São vários ritmos de música e muita, mas muita animação. Os moradores do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, se reúnem três vezes na semana para fazerem a aula de zumba. É tudo gratuito e aberto à comunidade. Às vezes a pessoa não vai para a academia porque às vezes não dá conta de pagar. Então a gente faz esse custeio aqui e ela vem para a academia na praça aberta aqui, se anima. A pessoa pode vir com a família completa, vem pai, mãe, vem filhos, entendeu? E pode se divertir à vontade. O projeto também se estende a outros bairros da cidade. Nós temos ele no Parque Ibirapuera, nós temos a zumba do Vila del Fiore, nós temos zumba no Jardim Florença, nós temos zumba Riviera. Para fazer essa aula tem um pré-requisito, disposição. Não importa se você é magro, gordinho, todo mundo consegue fazer a aula da zumba. Se não sabe dançar, aprende. Entra no ritmo da música e vai embora. Aqui o que importa é a diversão. Também não tem idade não, viu? Olha só a desenvoltura do André e do Arthur. Onde vocês aprenderam a dançar? Eu aprendi a dançar aqui no ginásio de esporte, no zumba, desde cinco anos de idade. Eu venho segunda, quarta e sexta. Eu venho esses três dias. Ai, não, minha coreografia é boa demais, gente. Vocês dançam muito? É porque eu gosto de dançar, é tão bom. Gente, eu até ia tentar me arriscar a dançar, mas depois de ver o Arthur e a mãe dele, dá uma olhada na mãe dele dançando, eu desisti. Não tem a menor condição de eu dançar aqui, gente. Olha essa mulher que maravilhosa. Como é que é? Vem você, o menino, dançar? Vem, a gente vem junto dançar. Quando dá? Quem ensinou quem? Ele me ensina. Não é só a mulherada e as crianças que mandam bem nos passinhos. Às vezes os homens têm aquele preconceito, né? Não vou dançar não, porque é coisa de mulher. Mas não. Além de fazer bem para a saúde, aprende a dançar. E olha, pede aquele esquilinho que é legal. Em uma hora de zumba, dá para perder até mil calorias sem nem perceber. A aula é bem intensa mesmo, porque a zumba, ela mexe com o corpo inteiro, né? Trabalha o corpo inteiro. Deixa agachamento, dá muito salto também. Então, assim, melhora bastante. A zumba motiva as pessoas, deixa pessoas para cima, né? Melhora muito a questão do psicológico, depressão. Não é só mesmo perder calorias, né? É também socializar. Essa turma encontrou o segredo da felicidade. O importante é ter saúde, ser feliz, gostar da zumba, pular, gritar, sempre. Tchau!